MATAR SEU TIGRE Contar sua história, correr na praia, beber na madruga Comprar um disco, quero uma droga, valeu, foi despeito MATAR SEU TIGRE Contar sua história, correr na praia, beber na madruga Comprar um disco, quero uma droga, valeu, foi despeito Para viver Olhar de perto o mal e o bem, talvez a lua te ensine do amor Não há mistério, as coisas mais simples dão certo Para viver melhor Olhar de perto o mal e o bem, talvez a lua te ensine do amor Não há mistérios, na verdade o que vale é viver Não vá ficar sofrendo infeliz Vá ver a luz que quer te acender Vá procurar que tudo vai vir Vá morrer, vá suar, vá bater sua bola Não pare se perder Matar seu tigre, contar sua história Correr na praia, beber na madruga Comprar um disco, que era uma droga valer Pois diz bem, vá viver Olhar de perto o mal e o bem Talvez a lua te ensine do amor Não há mistério, as coisas mais simples Dão certo pra viver melhor Olhar de perto o mal e o bem Talvez a lua te ensine do amor Não há mistérios na verdade, o que vale é viver Não vá ficar sofrendo feliz Vá ver a luz que quer te acender Vá procurar que tudo vai vir Vá correr, vá suar, vá bater sua bola Não pare se perder Não vá ficar sofrendo feliz Vá ver a luz que quer te acender Vá procurar que tudo vai vir Vá correr, vá suar, vá bater sua bola Não pare se perder Não pare se perder Não vá ficar sofrendo feliz Vá correr, vá bater sua bola